Olá pessoal, com muito gosto que eu vou hoje fazer uma viagem turística para vocês, vou conduzir a vossa viagem turística para mais uma centralidade, das muitas centralidades que foram construídas pelo Estado Angolano, não é? E é interessante que Manrelas me trazes aqui, porque na verdade aqui é que começa, aqui é que tem um limite entre o Zango e o Zango 8000. Eu não sei porque é que chamam o Zango 8000, se calhar ainda devia ser Zango 8000, porque na verdade o Zango 8000 já não está no distrito do Zango. Portanto, é afeto ao município de Colibango. Pessoal, bora lá nessa, já? Vamos lá! Sobre o Zango 8000, o que é que pode-se dizer? Bem, o Zango 8000 tem 416 hectares de extensão total, sendo, dentre estas, 100 hectares construídas, com 8000 fogos de habitação construídos. Eu daqui a pouco vou dizer porque é que eu gosto do Zango 8000, especialmente, mas é importante dizer que o Zango 8000 tem 4 escolas primárias, tem 3 escolas secundárias, e 4 subestações de água, 3 subestações elétricas, e portanto o Zango 8000 é esta centralidade, como uma centralidade normal, qualquer. Há pouco tempo falei de escola primária, esta é uma das escolas primárias, aqui é na quadra G, que é na quadra G. São escolas bem construídas, com uma estrutura que é muito agradável de se ver, o Zango 8000 tem uma arquitetura muito interessante, quanto a mim, que é o fato de ter essa mistura entre edifícios e vivendas. Já disse, comporta 8000 residências, daí o nome Zango 8000, situa-se no Zango 5, pertence ao município de Colibengo. Tem tipologias residenciais que vão desde T1, T2, T3, até T4, tem 5 parques infantis, 5 parques infantis, eu quero salientar este aspecto, que é muito importante que haja parques infantis, sobretudo porque as crianças não deviam apenas ver bonecos, não deviam estar coladas à Disney e a essas coisas todas, e a jogar videogames. As crianças deviam também brincar e deviam ter parques. No nosso tempo tínhamos parques de diversão, tínhamos zonas de lazer para as crianças, e a gente brincava e se divertia. Se vocês estão a ver bem, o Zango 8000 oferece uma vista completamente diferente daquela que pode-se ver, por exemplo, na entrada do Zango, na Vila Pacífica. Isto aqui é uma centralidade familiar, vivendas de um lado, edifícios de 3 andares no máximo, 3 andares no máximo, se calhar, se calhar estou enganado, mas é isso, são 3 andares no máximo. Tem também edifícios de 12 andares. Diz-se que tem 3 escolas de ensino secundário, sendo uma delas dedicada ao ensino de informagem. Questiona-se muito se, pelo aglomerado de casas e tudo mais, este número de escolas é suficiente. E é compreensível que se questione porque, na verdade, muitos dos alunos que estudam nessas escolas não são moradores aqui do Zango 8000, vêm dos Zangos, Zango 1, Zango 2, Zango 3, que por causa da escassez de escolas nessas áreas, então, eles acabam vindo para aqui. E até onde eu sei, essa escola secundária de informagem é a única estatal aqui na área. Acho que a outra está no Quilamba, então, é uma escola muito concorrida. Eu tenho lá uma filha que está lá fazer o primeiro ano, por acaso. Então, o Zango 8000 tem disto. Vocês podem ver zonas com estacionamento, edifícios com áreas de relevado, pontos de água para relva. Vem sempre mais um inquilino, estamos a ver um casal a vir para aqui. É uma área muito calma, muito calma mesmo, muito calma. Devia falar também da segurança. A área segura, o Zango 8000 não tem ainda um histórico de assaltos e dessas coisas todas. Tem uma polícia atuante, tem uma esquadra policial aqui, e também tem uma esquadra do SIC, que são muito atuantes. E essa atuação da polícia também vem surgir pelo fato de o Zango 8000 ter um histórico de haver aqui muitos invasores. A questão dos invasores, dos indivíduos que querem, a todo custo, ter a casa própria e entram, invadem as casas à força. Tem algo que me chamou a atenção, que eu fiquei aqui a reparar. Noto que o Zango 8000 é totalmente distinto do Zango Zero e é totalmente distinto também da centralidade do Quilamba e do CQM. É completamente distinto, muito distinto, muito familiar, muito pacato. Olha, tu tens essas áreas aqui, que eu aprecio muito aqui no Zango 8000. Tu tens essas áreas, que são áreas muito, 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 muito boas para quem, por exemplo, quer relaxar, quer estudar de noite. É uma área bem iluminada. Tu estás a ver as lâmpadas acesas? Eu ainda acho que deviam apagar essas lâmpadas para não andarem depois a fundir e depois para se repor seria o problema. Por falar nessa coisa de repor, olha, essa é mais uma escola primária. Por falar em se repor, o Zango 8000 é gerido... Dizeste que tem quatro escolas primárias, não é? Sim, quatro escolas primárias e três escolas secundárias. Portanto, tem cinco parques de diversão, que são parques apetrechados, eu daqui a pouco vou-lhe mostrar. Parques lá com os... Agora era importante que as pessoas depois cuidassem desses parques, não é? Era importante que as pessoas fizessem a sua parte, no sentido de cuidarem desses parques e tratarem dos jardins, pá, e dessa coisa verde que nós temos aqui. Se estás a ver, isto tudo é verde, tudo é árvore. E quando usamos o 8000, temos unidade de bombeiros? Temos sim, tem uma unidade de bombeiros aqui, está lá na ponta, está ali atrás. Não sei se está operacional ou não, mas tem uma unidade de bombeiros, sim, senhora. Tem alguns fogos de lixo, que também já estão a desaparecer agora com a implementação da nova dinâmica da recolha dos lixos e tudo mais. Poderam o pessoal lá recolher o lixo? Sim, porque o Zango 8000 foi manchado por aquelas entrevistas que vimos na televisão, dos grandes amontoados de lixo que estavam até a comer as ruas e tudo mais. Mas agora já se vê um Zango 8000 mais limpo, né? Já se vê um Zango 8000 mais limpo, mais asseado. Olha, tem aí um dos jardins. Eu vou, 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 vamos parar aí aqui para te mostrar. Qual é a dimensão geográfica do Zango 8000? O Zango 8000 tem 416 hectares. Numa área de 100 hectares construída. Portanto, tudo o resto da estrada é sistema de, olha, tem o, tem o jardim. Este é só mais um dos jardins, dos cinco jardins que existem aqui no Zango 8000. Eu ainda acho que deviam cuidar melhor isso. Olha, tem lixo aí para um sítio onde brincam crianças. Acho que a relva devia, devia ter a relva aí. Quem devia cuidar isso? Se calhar os moradores deviam cuidar isso. Também não acredito que temos que esperar que seja o Estado a fazer tudo, né? Uma relvazinha, um capinava-se isso ali. Olha, é um sítio muito, muito agradável para as crianças. Recomenda-se. Mas como é óbvio, é bom que os pais acompanhem sempre as crianças nesses sítios. Com essas ondas desrápidas e tudo mais. Por mais que o sítio seja ideal para as crianças brincarem, para fugirem do tédio da casa e para não ficarem surpresos no videogame. Para as crianças estarem em sítios abertos como esses, é sempre bom ter a presença de um adulto para vigiar. Eu já falei dos pontos positivos. Podíamos falar dos pontos negativos? Quais são os pontos negativos do Zango 8000? Olha, o Zango 8000 tem um problema sério, que é o problema da água. Tem água canalizada? Os prédios estão bem equipados, tem todos os serviços equipados. Mas o problema, se calhar, é estrutural. Quer dizer, é no geral, aquelas folhas de água que vão acontecendo. Quando acontecem aqui no Zango 8000, é um caso sério. Este Zango 8000, essa coisa bonita que nós estamos a ver aqui, quando não tem água, isto fica repleto de pessoas andarem com bidons nas ruas. Tu vês pessoas atirarem água nos pontos de rega, lá embaixo, porque a água não tem força para subir. Eu acho que as quatro centrais de água que estão aqui instaladas, ou não são devidamente aproveitadas, ou se calhar não têm capacidade suficiente para fazer. Porque, pelo amor de Deus, o rio está aqui próximo do Calumbo. Tem muita água aqui no Calumbo. Olha, para falar em água, não sei se estás a ver, que o Zango 8000 tem esta inclinação. Não tem. Esta inclinação ajuda muito no esclamento de água. E o Zango 8000 tem um sistema de esgoto, está ali, estás a ver, aqui o sistema de esgoto, que funciona, funciona mesmo. Aqui está a escola do ensino secundário, do ensino médio, que eu falei agora há pouco, que é a escola de saúde, de enfermagem. Essa escola é uma das três escolas de ensino secundário. É importante salientar a questão dos esgotos, porque o Zango 8000 não tem os problemas que alguma área do Quilamba tem. E até a própria vida pacífica. Estamos a nos lembrar das últimas chuvas e como o primeiro andar da vida pacífica, em alguns países, ficaram quase todos inundados. E o que acontece no Quilamba, com alguns edifícios, sobretudo no KK 8000, então, ou 5000, não sei. Já não sei como se explica isso. Olha, aqui tem mais um jardim. Mais um parque. É mais um parque. Como veis, as crianças estão aí sentadas, a aproveitarem alguma tranquilidade que isso oferece e tal. E há mais um parque. Aqui ao lado, ao lado das casas, tem sempre esses espaços aqui. Estás a ver a manuela? Tem sempre esses espaços aqui. Os moradores, quase todos, têm, fora das suas casas, tem espaço suficiente para fazerem jardins, para plantarem árvores. É muito bonito isto. Muito bonito. Outro ponto negativo é a ausência de... A ausência de... Vamos lá. Supermercados. O Zango 8000 depende de cantinas, não é? Cantinas de malhanos e... Não tem supermercados. Não tem supermercados. Também não falaste sobre hospitais aqui. Olha, tem um hospital, mas não sei se está operando. Isso aí agora vamos ter que tirar a limpo. Tem sim, tem um hospital. Mas, até onde sei, o Zango é servido apenas pelo hospital do Zango, aqui do Zango 1. Olha, aí está a esquadra do Zango. A esquadra policial. A esquadra policial do Zango, sim. Mas temos aqui clínicas privadas? Temos clínicas, sim. Tem aqui clínicas privadas, tem estes centros médicos que dão muita ajuda, que ajudam muito em momentos de crise, de aperto, ajudam mesmo muito. Outra cena fixe é a presença de autocarros. Olha, mas um jardim aqui. Há um parque aí, não vou... Há dois, dois. Aqui, aqui. Há dois, há outro parque aqui. E há, e há. Tem outro parque ali. Tem muitos parques. São cinco parques. São cinco parques infantis. São cinco parques infantis aqui no total. São cinco parques infantis no total. Eu estou a subir aqui para este lado para ver se chegamos até a área dos bombeiros. perguntaste agora. Não sei se estou a ir bem. Se calhar não é daqui, não. Vamos ter que voltar. Qual o nome deste bairro? Este bairro chama-se Santa Paciência. Está mesmo no limite daqui da centralidade. E segundo moradores, já existe antes da centralidade ser construída. O bairro é Santa Paciência por alguma razão. Não sei ainda porquê. Os primeiros moradores, creio eu que os primeiros moradores tiveram muita paciência. Acredito que sim. Mas atenção que este bairro aqui ganha muito com o surgimento da centralidade. Por quê? Porque com o surgimento da centralidade... Mas não ganha em que aspecto? Ganha por quê? Porque tem infraestruturas, ganha com as escolas, ganha com com as estradas de acesso de entrada ao projeto. Acredito que antes da centralidade eles não tinham uma estrada asfaltada que ia dar até a estrada da saída do Zango. Ganham, já falei, as escolas, as infraestruturas, os hospitais que estão aqui dentro da centralidade. Então, esta área, por norma, e é isto que nós vemos também acontecer nas outras centralidades, por norma, os bairros adjacentes às centralidades florecem, crescem muito rápido. É provável que alguns moradores aqui da Santa Paciência usufruam dos serviços da centralidade 8 mil? A princípio já usufruem das estradas, já usufruem dos autocarros que passam aqui, que está a ver aqui uma paragem de autocarros, mesmo na fronteira aqui do bairro Santa Paciência, como vê, já é um benefício. Outro benefício, e eu vejo pessoas absaltarem a estrada com bidões de água, é o acesso à água potável. Ainda não tem água potável deste lado, da Santa Paciência. Então, eles, fruto da boa fé dos moradores da centralidade, eles conseguem ter água e conseguem ter, claro, acesso às escolas. É bem provável que crianças desse bairro estejam, tenham conseguido uma vaga numa escola pública, numa das quatro escolas primárias aqui da centralidade. Então, acho que eles também se beneficiam muito. E esse crescimento prova exatamente isso. Quando tu vês muitas casas, lojas a surgirem logo, logo, logo na fronteira da centralidade, é porque a área já é valorizada e as pessoas já sentem alguma vantagem em se tiver ao lado da centralidade. Esta aqui é uma central de água que distribui para os Ángulos 8000. Exatamente. É uma das centrais de água que distribui para os Ángulos 8000. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL